Juan Soler, ator que já esteve em várias novelas mexicanas, é muito conhecido pelos seus papéis de galã. O argentino que começou sua carreira como modelo tem muitas novelas em seu currículo e começou a trabalhar na telinha ainda na Argentina no ano de 94, mas foi no México após alguns personagens que Juan Soler estourou de vez. Por isso agora vamos conferir os personagens protagonistas e alguns antagonistas de sua carreira. Mas antes disso já deixa um like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. O primeiro protagonista da carreira de Juan Soler foi ao lado de Daniela Castro e Francisco Gattorno em Cana Meralde de Passiones em 96, onde ele deu vida a Pablo. Já no ano seguinte, em 97, Juan ganha seu segundo protagonista em Pueblo Tico e Inferno Grande, no papel de Renaro, atuando ao lado de Verônica Castro. Em 98, esteve ao lado de Angélica Rivera, na novela Ângela, onde ele deu vida ao engenheiro Mariano. Em 99, Juan Soler protagonizou uma novela peruana chamada Maria Emília Querida, onde viveu Alex ao lado de Coraima Torres. Novamente no México, Juan é protagonista de Loucura de Amor, no ano de 2000, onde ao lado de Adriana Neto, ele interpreta Henrique. Interpretou Álvaro na novela La Outra, exibida em 2002, junto com a atriz de Adera Carilho. Junto com Kate Del Castillo, protagonizou Barro La Misma Pielle, onde deu vida a Alejandro, nos anos de 2003 e 2004. Entre 2004 e 2005, esteve no papel de Gabriel em Apuesta por um Namor, junto com Patrícia Manterola. Entrou ainda na metade de A Fé Mais Bela, em 2006, para co-protagonizar a trama no papel de Aldo, e atuou junto com Angélica Valle e Jaime Camil. Esteve em Palabra de Morrer, como Martim, ao lado de Edith Gonzalez, em 2007 e 2008. Entre 2010 e 2011, protagonizou junto com Silvia Navarro, Quando Me Apaixono, novela que deu vida a Jerônimo. Em 2013, na Telemundo, Juan interpreta Reinaldo em Marido e Nalikler, remake da novela brasileira Fina Estampa. Novamente na Telemundo, Juan agora interpreta o vilão Vitor, em Reina de Corações, em 2014. Agora, na TV Asteca, ele antagoniza outra trama em 2017. Trata-se de Nada Personale, onde ele foi o procurador Raul Rey. Novamente na Televisa, Juan da Vida Franco, em Me Declaro Culpable, entre 2017 e 2018. Em 2020, Juan Soller protagoniza La Americana Yel Guero, interpretando Tyler, ao lado de Itachi Cantorale. Você é fã do trabalho de Juan Soller? Então escolha qual de suas novelas é a sua favorita e me conte o motivo abaixo nos comentários. E compartilhe com seus amigos. Continue aqui comigo e assista outros vídeos do canal. Tchau pessoal e até a próxima!